Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar com vocês alguns utensílios de cozinha que eu comprei nesses últimos dias e eu vou testar junto com vocês. Cozinha é algo que eu amo, sempre tô cozinhando, sempre tô comprando coisa nova e daí que eu adoro assistir esse tipo de vídeo, as pessoas testando pra ver se dá certo, se não dá. Eu resolvi fazer esse vídeo com um pouco das coisas que eu encontrei. Infelizmente, eu nunca encontro muita opção nas lojinhas onde eu passo. Mas vez ou outra sempre aparece uma novidade e até que encontrei algumas coisas que eu tava bem curiosa. Tudo que eu vou testar aqui com vocês eu encontrei nas lojinhas de coisas pra casa que fica dentro do Shopping Hôpital. Eu não vejo a hora de dar um pulinho lá no 25 de março de comprar não só maquiagem, mas sim essas coisinhas que vêm lá da China. Vou começar por um bem simples, mas eu achei super fofo porque ele vem no desenho de emoji. Olha a carinha. Aqui diz que é um corta-pé que decore. É tipo imã, abridor de embalagens. Diz que abre diversos tipos de embalagens como sachê, pacote em geral e embalagens longa vida. Use também pra decorar sua geladeira e fixar receitas e recados. Infelizmente eu perdi a notinha, gente, mas nada disso aqui passou de 10 reais cada coisa. Fui tudo na faixa de 4 e pouco, 7 e alguma coisa. Fui tudo super barato. Ele vem com esse emoji aqui de coração. Pelo que eu vi, é só fazer assim, ó, que ele corta. Ele tem uma lâmina aqui dentro. Tô com essa caixa de leite aqui já aberta, mas pra não desperdiçar a outra eu vou usar esse outro lado dela pra gente testar. Eu sempre corto na faca. Eu viro aqui, ó, corto e vão se embora. Pelo que eu entendi, fio aqui dentro. Ó. Olha. Super eficaz. Já onde eu daqui nem pensar, hein? Ela cortou direitinho. Vou testar outra coisa. Testar esse sachê de molho, que é outra coisa que eu sempre metafaco. Colocar um sachê aqui. Ó, cortou, mas só a pontinha. Tem que ir mais a fundo. Deixa eu dobrar aqui assim. De repente assim é mais... Ah, agora sim, ó. Cortou. Amei. Já que o bonito é em uma de geladeira. Chegou. Se eu tacar na gaveta, eu vou esquecer de usar. Então é bom ficar aqui mesmo, que fica na nossa cara na hora que precisar só pegar. Amei. Próximo. Eu tô louca pra testar. Eu sempre olhava pros colos dele nas lojas e nunca dava confiança. Mas finalmente vou testar e saber se de fato funciona. Que é o extrator de suco de laranja. Se você já passou por uma lojinha de produtos pra casa, com certeza já viu esse bonito. Se funcionar, será o auge. Porque pelas fotos, é uma evolução. Diz que é só enfiar esse aparelhinho dentro da laranja. E o suco vai sair tranquilamente pelo biquinho. Tô aqui com a laranja, já lavei. Diz que é só posicionar o extrator no meio da laranja. Então é na barriga. Rosquei o extrator até o final da base. E após rosquear, aperte a laranja com as mãos até extrair totalmente o suco. Esse também foi bem conta. Se não me engano, foi na faixa de 5 reais. Vou dar uma lavadinha aqui rapidinho. Peguei um potinho aqui, porque eu acho que vai derramar caldo na hora que furar, né? Ah, tá. Posicionar aqui. Rosquear. Eita. Ah, que beleza. Gente, foi fácil. Eu achei que ia ser uma luta pra poder enfiar ele, porque a casca é dura, né? Ó, rosquei até a base. Nossa, acho que já tá saindo suco aqui. Ó, foi todo até a base. A parte do topo fica separadinha. Olha, tem um biquinho aqui, ó. Tipo de garrafinha. Aí diz que é pra apertar a laranja com as mãos. Não acredito. Gente. Assim, você tem que fazer uma força. Mas o que é a força diante de um suco saindo assim? Estamos falando de inovação e praticidade. Gente, jamais. Assim, eu não sei se sai todo o suco, porque ela começa a se desmanchar aqui no topo. E ainda sinto que os gominhos estão inchados. Então, possivelmente tem mais suco. Vamos ver o suco. Azeite. Cumpriu como prometeu. Só quem lava a panela sabe. Eu sou a França que é quando gruda alguma coisa. E eu comprei isso aqui porque parece que ajuda nessa questão. Me raspa tudo. Uma embalagem com várias lâminas que promete tirar os resíduos. Seja da panela, vidro, sanduicheira. Possui quatro cantos diferentes que alcançam qualquer superfície. E eu comprei pensando nas minhas panelas. Pensando na sanduicheira que sempre gruda coisa. Dificilmente raspa com faca. Mas quando o negócio tá muito difícil, eu acabo recorrendo a faca e arranha com uma beleza. Não é certo fazer. Mas, gente, a escorreira do dia a dia exige certas coisas. Vêm essas três espátulas, digamos assim. Uma rosa, um azul e um branco. É um material plástico bem durinho. A minha sanduicheira está podre de suja. Aproveitar pra testar isso aqui, então, pra ver o que vai fazer. O que ela vai arrumar. Está no nível que só a Jesus. Tá bem lascada, como eu disse pra vocês. Às vezes eu taco não só a faca, mas também a espátula de alumínio. E aí, tá em tempo de trocar, né? Mas a bichinha funciona bem. Continua fazendo um misto, que é uma beleza. Pra tentar tirar esse queijo duro aqui. Com essa parte de baixo aqui, arredondada, que a gente raspa. Ih, já foi. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Esse do canto aqui agora, que tá meio chato. O bom é que não arranha. O problema é só que a borrachinha ou o plástico tá se lascando todinho aqui. Mas tirar, tirou. Só de ter tirado esse daqui, que tava bem duro. Ok. Quem vê por fora, nem imagina, né? Que por dentro tá toda lascada. E essa é mais uma opção. Que assim, é algo que eu uso muito. Que é o pique alho. Seu alho é descascado e triturado em poucos segundos. Vem nessa caixinha aqui. E bem na hora que eu encontrei, eu lembrei de uma seguidora que comentou desse aparelhinho que vende na avó. E daí que eu fiquei super feliz de encontrar nessa lojinha. Se eu não me engano, ela sugeriu em alguns stories de receita que eu tava postando. E aí eu tive que descascar alho. Aí ela comentou. Eu costumo deixar a pasta de alho pronta. Às vezes eu pico com cheiro verde, congelo. E na hora de preparar comida ajuda bastante. Porque já tá pronto, não precisa descascar. Mas não é sempre que a pastinha tá pronta, né? Tem vezes que acaba e eu esqueço de comprar alho. Tá pressa, tem que descascar e moer. Enfim. E vou testar esse aqui, que parece ser maravilhoso. O que é que eu tô vendo na foto? Que você pode colocar direto com casca. Que depois é só remover. E eu não reparei nisso. Descasquei vários alhos. Ó, a cor dele é verde. Vem a base. Uma nivelinha que você pressiona. É isso aqui que vai fazer cortar ou picar. Coloquei dois dentes generosos aqui. Encaixei. E tô apertando e girando. Ó, tá picando. Mas eu acho que eu tenho que ir com mais força, com mais raiva. O que faz picar ou fatiar é o girar. Porque se ficar muito tempo só na mesma posição, assim, pra cima, pra baixo, ele vai ficar grosso. Agora sim, ó. O alho tá picadinho. Ó, a lamena dele fica assim. Gostei. O Alan adora comer, mas não suporta cheiro de alho cruz. Ele chega agora aqui. Ele surta, ele nem entra. Só tá uma fragrância gostosa pela casa. Agora, pra fechar, vou realizar um sonho junto com vocês. Aquela bem sonhadora, né? Ainda bem que é um sonho barato. Eu não sei porquê, mas sempre vi coador de café de bolo vendendo nessas lojinhas e nunca dei confiança. Isso aqui é relíquia. Dizem, e eu acredito, quando feito nesse tipo de coador, o café fica maravilhoso. Eu acredito nisso, porque minha avó quando fazia, eu sentia um cheiro maravilhoso. Era absurdo. Eu tenho lembrança desse cheiro de café que eu não consigo fazer de jeito nenhum. Eu uso coador de papel normal de mercado. Às vezes, quando acaba, eu fico desesperada, pego toalha de papel e substituo. Dessa vez, eu não ignorei e trouxe. Há várias marcas desse tipo de coador, mas eu trouxe essa daqui que tinha disponível na loja. Acho que se chama Alves. Tamanho 90 milímetros. É um coador de tecido 100% algodão e cabo PP. Não sei a diferença de um coador pra outro, de um tecido pra outro, mas esse é o que tinha lá no momento. Tá no final da tarde. Vou preparar um cafezinho aqui junto com vocês. Olha, sim. Já coloquei água ali pra ferver. Vou dar uma desinfectada nele. E preparar da forma que eu vi em um vídeo no YouTube, o qual eu disse que é a melhor forma de preparo e utilizada há muitos anos. Vou testar pela primeira vez, fazer um café nesse coador. Se ficar maravilhoso como o da minha avó ficava, certamente vou abandonar total o coador de papel. Então, vamos lá preparar junto comigo pra ver o que vai sair. Joguei água quente aqui por dentro e por fora do pano. E depois eu ainda vou jogar água fria. Como eu não tenho um bule de café no momento, eu vou dar uma improvisada com essa jarrinha aqui de suco. E vou colocar aqui dentro. Porque o ideal é que tenha uma base, né, pra encaixá-lo. Como eu não sei a forma certa de preparo, eu fui a caça de um passo a passo no YouTube. E vi que a melhor forma de preparar esse café é jogar o pozinho de café na água que tá fervendo. Misturar e aí sim depois passar no coador de pano. Já tá fervendo. Vou colocar algumas colheradas de café. Eu particularmente não gosto de café muito forte. Então, vou ficar só nessas duas colheres mesmo. Acho que é isso, né? Deixar fervir um pouquinho. Agora sim, vamos jogar o café aqui. Gente. Que medo de fazer besteira. O cheiro tá divino. Vou transferir aqui agora. Gente, se eu estiver fazendo errado, me corrijam. Comentem aqui a melhor forma. Pra saber se tá bom, só provando, né? Mas vamos ver. Gostoso. O gostinho tá mais intenso. Não sei se é psicológico, mas tá saboroso. A diferença que eu tô vendo assim é só na tonalidade. Que o café feito no papel, ele sai um pouco mais cristalino. Até fraquinho. Mas assim, independente de eu ter feito certo ou errado, tá saboroso. E é com esse café que eu deixo vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você já conhecia um deles e gosta, comenta aqui, compartilha com a gente. Apesar de difícil de encontrar opções, eu vou continuar a caça. Se vocês gostarem muito desse vídeo, deixarem bastante like. Eu volto com uma outra parte. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.